29 pontos na quinta colocação do brasileiro, o Corinthians precisa ao menos do G4 para conseguir a vaga direta para a Libertadores. Porém, hoje vamos muito além disso, a gente vai jogar com raça e vamos tentar não dar bobeira como demos aí nos dois últimos jogos do último episódio. Na 26ª rodada pegamos o Botafogo, hoje também tem o Fortaleza em casa, um jogaço contra o Red Bull na 28ª e voltando para a Neoquímica temos o Goiás. Na teoria são quatro times que não estão brigando pelo título, exceto o Bragantino que é o segundo colocado com 46. Vamos promover também uma mudança que vocês pedem desde o primeiro episódio, o Mosquito já não está rendendo como ele rendeu no início da série, então o Willian volta a ser titular desse time. Tá mandando a série, quer episódios todo santo dia, detona aí o botão do like, vamos bater mil likes, assim que for batido a meta já tem o próximo vídeo logo na sequência. E deixa o like além disso, se inscreve caso ainda não seja, ativa o sininho, me siga lá no Instagram para a gente trocar uma ideia e vire membro do canal para entrar para o nosso grupo secreto do WhatsApp e começar diretamente comigo. A bola já está rolando aqui no Engenhão, o Botafogo vem para o ataque, o Marcelo que é torcedor do Botafogo se eu não me engano, está jogando aí com o time. Bola com o Fagner, o Gabi pede, vai buscar essa, deu tapa no Vina, já limpou para bater para o gol, passar direita do goleiro. Aí o Marcelo ficou atrás na corrida, não dá para puxar que se não é pênalti, batida com desvio, quase encobre o Cássio. Roger Guedes segurou ela, tentou ali o passe e volta, aí o Vina com o Willian, mais atrás Roger Guedes dá para chutar em gol, ele carimba na defesa. Temos a bola parada aí, Maicon preparado, levantou para o Willian, ele sobe, bola tem desvio, volta com o Corinthians aí o Maicon. Vamos lá, aparece o Marcelo, ele se infiltra na grande área para cruzar, demoramos. Segundo tempo já está rolando, o Botafogo tem a primeira chance, aí o Vina consegue fazer o desarme, vem contra o ataque, vamos lá. Ah, o Willian pediu, o Gabigol tentou o toque, demoramos, adiantamos muito essa bola, Botafogo saiu errado. Aí o Willian com o Gabi, passa o Willian, passa, Gabigol, que bolão, tem dois na área, vamos o Willian, cruzamento, defendeu, goleiro, bola fechadinha. Na cobrança de canhota aí do esquenteio, está o Maicon, levantou na boa para o Gabigol. Gol do Corinthians, Gabigol, o Camisa número 9, abre o placar no jogo que a gente não está bem, a gente não está criando oportunidades reais aí. Mas nessa parada deu muito top, olha o Gabi, raríssimos os momentos que ele faz gol de cabeça. O Botafogo já vem emendando o contra-ataque, mas acabaram perdendo essa. E o contra-ataque da vez é do Corinthians, Patrick de Paula, soltou a bola, Roger Redes está livre, Gabigol, bolão para ele, olha o segundo na trava e o Willian no rebote. Gol do Corinthians, o Willian brilha a estrela do novo titular. Aí é sorte e talento ao mesmo tempo, bateu lá no cantinho, 2x0. Que contra-ataque, hein? Tem o Botafogo tentando, bateu o Cássio. Ligado no lance, ele faz a defesa e o contra-ataque é o quê? É nosso de novo. E bola sobrou, hein, no Gabi. O Willian já pede. Vamos tocar ali na entrada do meio campo, Vina. Vamos, Roger Redes aparece e toma essa. Tem o Willian, tem o Gabigol, ele bateu direto no cruzamento. Erisson, bola no Vitor Sá, uma pancada, uma defesaça. O Cássio está demais hoje. E vai vir na cobrança do escanteio, bola venenosa. Sobrou, o Willian tira mal, voltou de novo na rede pelo lado de fora. Vitor Sá, o toque no Diego Gonçalves para o Matheus Nascimento. O Cássio de novo, o Botafogo resolveu jogar, mas o nosso goleiro não deixa passar nada. E vem mais um contra-ataque daqueles. Aí prepara o Roger Redes, errei o passe. Tem Roger Redes, o Gabi, o Gabi, o Gabi. Na velocidade, botou na frente, tirou do Cuesta, bateu, espalma o goleiro do Botafogo. Ele tem arranque, ele tem velocidade. Mais uma bola aí para cruzar, Marcon. Vem fechando, subiu o Vina, sobra no Patrick. Já trouxe ela para bater, preferiu no Gabi. Gabi, chuta a bola, passa perto, o fim de papo. Grande vitória e Gabi gol, o melhor em campo. Corinthians 2x0 fora de casa. De olho nas contas, mano, com essa vitória, 42 pontos. A gente está a 7 da segunda posição. Senhoras e senhores, né, o Química Arena mantendo o time que venceu o Botafogo. O Williams seguindo como titular, porém, não está com a 10, já que, mano, a janela está fechada. Se ele continuar jogando bem, a gente devolve a 10, que talvez nunca deveria ter saído do ídolo corintiano. E ele está aí com a bola, já trabalhou no Fagner. Primeiro ataque do Corinthians. Maicon na cobrança para o Gabi. Voltou com o Willian. Aí da ponta direita ele já aparece na esquerda. Voltou jogada para a trick de bola. Vamos emendar para o gol. O goleirão trabalha. Bola no Willian. Vai, Willian. Espera aí o Fagner passando. Mete bola. Dominou. Olhou. Cruzou. Vai passar. Ô, Roger Guedes. Ele não viu a bola, mano. Veio queimando no pé. Patrick de Paula tem a sobra. Adiantou demais. E Matheus Vargas. E espalma Cássio. Mas está parado o jogo ali. Uma falta anterior. Fortaleza chegando. Romarinho. Espalma Cássio. Rebote corintiano. Acorda para o jogo que o Fortaleza não é só a defesa. Aí o Gabi tentou o lançamento. Enfiada de bola. Espetacular para o Willian. Chega batendo. Espalma o rebote. O Willian de novo. Gol do Corinthians. É dele. Gol do Corinthians. O título lá está mostrando quem é que manda. Se a gente errou deixando ele o tempo todo no banco pelo mosquito. Dois jogos. O Willian já vai decidindo nos dois, cara. Metendo o gol. E que arrancada. E que enfiada de bola. O Gabigol está comendo essa pelota, velho. Ele faz gol e dá assistência. Foi assim no primeiro jogo. Está sendo assim agora. É o seguinte, rapaziada. Segundo tempo. Vamos sacar o Vina. E começar com o Juliano. Dar um descanso para ele. E eu vou tirar também o Roger Guedes. Seta para baixo. E a gente coloca o Keno para jogar de segundo atacante. Já domina o Keno. Trabalha ela com o Patrick de Paula. Dá velocidade. O Willian está sozinho. Enfiada de bola dele. Queimou de primeira na trave. Quase, quase o segundo. Dominando. Juliano domina. Olhou para trás. Tem o Maicon. Patrick ficou ali. O Gabi se apresenta para entrar. Dominando. Já chutando para o gol. Juliano está sozinho. Deixou passar aí com o Maicon. Maicon para o Gabi. Aí vamos, cara. Aí vamos. Calcanharzinho para o Juliano. É para chutar para o gol. Preparou. Mandou. E defendeu o goleiro do Fortaleza. Bola parada é com o Maicon no escanteio. Levantou. O Willian subiu. Bola de casquinha está no Fagner. Domina e toca. Mais atrás. Patrick de Paula. Uma paulada para o gol. Estamos jogando muito bem. Mas o segundo gol não sai. E o placar é perigosíssimo. Está aí o Gabigol dominando. Vamos tentar o drible. Não deu bom. Bola volta. Enfiada de bola nas costas do zagueiro do Thiago Silva. Vamos recompor. João Vitor dando o bote. Protegeu. Bola na área. Fagner baixinho salva. No rebote está com o Fortaleza. Juliano pressionando. Tira daí. Tira daí. Tira daí. Por que não tirou, mano? Está o Thiago Silva e o Fagner. Regol do Fortaleza. Renato Kaiser. É sacanagem, velho. Uma parada dessa. A Konami rouba demais, velho. Olha só o Fagner. Ele está na bola. Por que ele não foi, cara? Por que ele não tirou essa bola? Falta de muito longe. Mas vocês estão ligados que é o Maicon, né? Ele chuta muito bem. Preparou o canhão. Mandou a pedrada. No cantinho. Spalmo. Goleiro. Espetacular esse chute. Mais espetacular ainda a defesa. Buscou no canto baixo, cara. Uma paulada. Bola ainda está com o Corinthians. Vamos trabalhar ela, Juliano. Protegeu. Tem falta aí do Lucas Lima. Segue o lance. Adiantou ela no Gabi. Vamos achar espaço no Keno. Capricha. Keno. Gol. Do Corinthians. Keno. O segundo do Timão. A segunda assistência do Gabigol. Para mostrar quem é que manda na Neuquímica Arena. O Tricolos jogando muito, cara. Dando trabalho. Mas a gente criou as melhores oportunidades. A gente criou várias e várias chances. Merecíamos a vitória. Olha o Gabi achando mais um passe para gol. Fortaleza não desiste. Lucas Crispim. Fecha a porteira aí o João Vitor. Vamos trabalhar no Fagner. Já protegeu. Adiantou para o Maicon. Tem um certo espaço. Cabe até o terceiro, hein. Vamos lá. Quatro minutos de acréscimo. Distribui ela com o Patrick. Patrick de Paula vem. Ninguém aparece. Trabalha de novo na Meuca. Aí o Juliano. Boa no Keno. Para devolver ela. Rolou no Gabi, no Gabi, no Gabi, no Gabi. Gol. Gol. Do Corinthians. Ele merecia o dele. Duas assistências e um gol. Está comendo a bola nesse episódio. E olha aí. Olha o Corinthians de novo. Vai roubando o Konami. No gol aí do Fortaleza. A gente segue firme, mano. Não adianta roubar. A gente vai jogar muito nessa série. De olho na tabela. Subimos uma posição. Passamos o Fluminense. E estamos em quarto lugar. Nesse momento é a Libertadores. Grupo direto. Desse jeito que a gente quer. Estamos a 15 do Flamengo. Está difícil de passar o rubro negro. O carioca ali. Os caras desandaram a vencer. Olha a burrada que eu fiz, moleque. Olha a burrada que eu fiz. Eu não olhei e o Ivan, ele estava com o contrato acabando, mano. A gente começou a série e ele só tinha um ano de contrato. Ele está indo para o Porto de graça. De graça. E a gente não pode fazer nada, mano. A gente não pode recusar. Ele já decidiu e vai jogar. Meu Deus, cara. Só temos o Cássio agora e a janela está fechada. Só vamos mais um jogo agora fora de casa contra o Red Bull. Bragantino, um dos candidatos ao título e o atual segundo colocado. William traz para a Meiuca com o Gabi. Tem espaço até para chutar no gol. Ele manda no cantinho. O goleiraço, o Cleiton faz a defesa. Esse canteio aí para o timão. Levantamento na área. Roger Guedes sobe. Bola sobra. É com o Patrick. Patrick de Paulo e Vina. Vina e gol. Explode na barreira. Volta mais uma. Maicon. Experimenta com desvio. Vem o Alejandro. Bruno, Tubarão. A pancada. Cássio pula para fazer a defesa. E a sobra está com o timão. Marcelo com o Patrick de Paula. Vamos botar lenha nesse jogo. Domino Vina. É o Corinthians atacando novamente com muita qualidade. William passou. O Gabi tentava. Enfiada de bola. Léo Ortiz faz o levantamento para o Arthur. Girou, bateu, defendeu. Cássio de novo. Red Bull é muito ofensivo. Alejandro vai protegendo. Tocando. Bruno Tubarão dentro da área. Voltou jogada. Luan Cândido. Cruzamento para o Johan. Patrick de Paula. Falhou. E acertaram os países baixos aí do Marcelo. Segue bola no ataque. Johan vai finalizar. Chegou atropelando. Tiago Silva. Mas passou da bola. Juizão deu a vantagem. Voltou o lance. E marcou falta. Meu Deus, cara. Foi igual o Mongol agora. O Tiago Silva. Olha só. E aquela bola perigosíssima que a gente vai ter que comandar. E o Cassião. Vamos defender no manual. Ai, não deu, cara. Eu fui mais para o canto e ele bateu no contrapé. A gente pulou ali atrasadaço. Mas a bola lá também na bochecha da rede. Gabigol hoje não está bem, cara. Está certa para baixo. Vamos colocar o Yuri Alberto aí na segunda etapa. E tirar o Vina de novo. Não. Só realmente o Yuri. Porque o Gabi não está bem. Tem esse canteio para o Red Bull. Bola no Bruno Tubarão. Tirou a defesa. O William vem completando. Aí já sai com o Roger Guedes. Mas demoramos, cara. Briga de novo. Valeu ali a raça. Yuri Alberto toca. Roger Guedes está passando. Devolveu errado o Roger Guedes. A gente não consegue pegar essa bola aí para o contra-ataque, hein. Mas agora tem o Roger Guedes livre. Yuri Alberto um bolão. Vamos chegar. Vamos lá. Vamos. Roger Guedes disparou. Olhou para a área. Cruzamento desviado pelo zagueiro. O Alejandro abriu jogada. Bruno Tubarão. Cruzamento desviado. Voltando o Guilherme Santos. Dentro da área ainda. O Red Bull que é o segundo. O Corinthians o contra-ataque. Bola no Cássio. É agora. É agora. Vai todo mundo. Se manda, mano. O jogo está acabando. Aí o William. Chamou. Na boa. Vamos enfiar essa bola. E o Yuri Alberto. Que falta que faz o Gabigol nesse passe. Tem o Corinthians ainda. Falta no Fagner. Falta no Fagner. É o último lance do jogo. E o clima fica pesado. O Fagner foi para cima do marcador do Red Bull. A gente tinha uma grande jogada. Já estava fazendo a finta. Para a gente ficar livre para cruzar. Ou de repente invadir a área. É uma bola que o Maicon pode bater direto. Ele está chutando muito. Vocês viram. Vamos acreditar no Maicon. Vamos acreditar no Maicon. No travessão. Rebote. Rede. Gol do Corinthians e Yuri Alberto. Empata o jogo no apagar das luzes. Para a gente não perder fora de casa. E que cobrança do Maicon. Mais uma, né, mano? Bola explode no travessão. E sobra para o centroavante do Timão. 28ª rodada. Esse empate nos garante. Na 4ª posição a gente ia cair para a 7ª. Para a 6ª, aliás. O Galo e o Fluminense iriam nos passar. Para a partida de agora encarando o Goiás. O Vina seta para baixo. Vai dar lugar para o seta para cima. Juliano. E o Mosquito vai começar o jogo. Já que o William está cansado. Não. Vamos começar com o William. Provavelmente o Mosquito entra aí na 2ª etapa. Ligados na Neoquímica Arena. Bola rolando contra o Esmeraldino. Pedro Raul tentou a finta. Desarmado. O Corinthians desce para o contra-ataque. Aí o Roger Guedes. Gabi toca. Vamos lá. O Gabi está passando. O Roger já viu. Gabi gol. Pode devolver. A bola a gente perdeu. William Juliano. Passando o Patrick de Paula de 1ª com o Gabi. Dele para o Roger Guedes. Passou o Juliano. O Roger Guedes na área. Olha que bola. Que jogada do Corinthians. Marcon. Vamos lá time. Bota ali na frente. Juliano. Dominou essa. Trouxe ela com o Gabi. Roger Guedes aliás. Limpou. Que lance do Roger Guedes. Espalma o goleiro do Goiás. A gente está jogando bem mano. Está fazendo boas tabelas. Mas o segundo tempo começa com 0x0 no placar. Aí vamos William. Gabi gol já viu. Tentou o passe para ele. Não deu bom volta. Michael Patrick de Paula. Gabi gol de novo. O Juliano está pedindo. O Goiás dá espaço demais para a gente tabelar ali de fora da área. Mas chega dentro. A parada é outra. Gol do Goiás. Na moral. Eu acreditava que ele estava impedido no lance. Se liga. Bola lançada ali. Para mim era banheira. Mas tinha o Fagner dando condição. E a bola passou entre a perna. Atravessou o corpo. Não é aquela parada que passou entre as pernas. Eu acho que atravessou o corpo dele o chamado bug. O bug que deu o gol para o Goiás. Vamos ver se a gente está certo ou errado. Na hora do chute. Vamos ver. Prepara. Vai. Mano. Atravessou. Olha que roubado. Olha que roubado. Cara. Olha como a Konami rouba. Moleque. Olha como a Konami rouba. Por todos os ângulos, cara. A bola atravessou a perna do Fagner. A gente ia evitar o gol. A gente iria evitar o gol. Mas a bola simplesmente atravessou a perna. Ô Konami. Me ajuda, Konami. Me ajuda, velho. Que fica complicado desse jeito. Está na hora de mexer, né. O Willian deu uma cansada. Vamos de mosquitão embrasado. E vamos colocar mais um centro avante. Eu vou tirar o Fagner que está cansado. A gente não vai ter um lateral ali. Porque vai botar o... Aliás, vamos para o lateral, né. A gente saca o João Vitor. Vamos jogar só com um zagueiro. E a gente coloca ali no lugar do Fagner também o João Pedro, né. No lugar do João Vitor. E o Índio disparou. O Goiás tem muito espaço. Vamos, Cássio. Essa bola não entra. Está aí com o Maicon. Olha onde está o Maicon. Trouxe bola. Thiago Silva. Deu tapa no Roger Guedes. Já apareceu. Um atacante ali. Bola volta com o João Pedro. Tem pressa. Toda a pressa do mundo, Corinthians. Bola tocada na entrada da grande área. Vamos, Maicon. Isso. Na boa para o Giuliano. Bateu. Defendeu. Rebote o Goiás tira. Lateral é corintiano. Já cobrado com o Maicon. Protegeu. São dois marcando. A gente teve a falta ali. Mas ficamos com a lei da vantagem. Que não foi muito boa. Diga-se de passagem. Mesmo assim, a gente ainda segue. João Pedro. Olha para a área. Vamos lá, João. Vamos lá, João. No capricho. Bola no Thiago. Defesa do Goiás antes. Está de novo com o Maicon. Apareceu o João Pedro. Mais um cruzamento. Vamos tocar agora. Yuri. No Thiago Silva. Thiago Silva bateu. Desviou. Essa bola não entra, mano. É ataque contra a defesa. Mais uma do Maicon. Todo mundo embolado. Ele levanta. João Pedro. Subiu. Testou para fora. E ficou sozinho o Emanuel. Cássio. Sensacional o Cássio. E o Marcelo toca errado. Ô, Marcelo. Cássio de novo. Vai entrar. Vai entrar. Cássio na trava. E no travessão. Tirou a defesa. Incrível esse lance. Agora é para empatar. Agora não tem outra. É para buscar o gol do empate. Aí vamos, Gabi. Já estica a bola no Mosquito. Embrasado. O Mosquito chegou. Cruzou. O Roger Guedes passou. Furou a bola. E o Roberto nasceu. Para o Goiás tira. Vai acabar fim de papo. Que final de jogo espetacular, mano. Com a Konami roubando. E nos tirando os pontos. E dando para o Goiás. Vou te falar, cara. A gente sempre está começando bem aí. O vídeo ganhando os dois jogos. Depois dá um tropeço. Um empate fora de casa contra o segundo colocado foi bom. Mas essa derrota para o Goiás. Se bem que o Goiás é o sétimo colocado, né. Está fazendo uma excelente campanha. A gente segue na briga aí pela vaga da Libertadores. Próximo episódio. Muito mais emoção de verdade. Tamo junto. E aqui, mano. É com emoção mesmo. Confira um dos dois vídeos da tela. Próximo vídeo tem o verdão, nosso adversário.